Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Hoje um noticiário cheio de números, né? Muitos números, começando pelo Orçamento da União. Tem votação na comissão mista que reúne Câmara e Senado e depois, à tarde, sessão do Congresso, Câmara e Senado, para a votação do Orçamento de 2020, encerrando praticamente o ano legislativo. A grande discussão é o fundo eleitoral, de quanto será. O governo enviou uma proposta de R$ 2 bilhões, parlamentares queriam R$ 3.800 e, no fim das contas, devem aceitar os R$ 2 bilhões, mas a gente acompanha. Também tem o valor do salário mínimo, que deve passar de R$ 998 para R$ 1.031. A gente acompanha tudo. Para honrar as dívidas de estados e municípios, o governo federal vai ter que pagar, tirar do orçamento, R$ 7 bilhões só em 2019. Isso porque os prefeitos e os governadores tinham a União como avalista e, como eles deram calote, ficou na conta, então, do governo federal acertar essas arestas. Esse é um valor muito maior do que foi alcançado no ano passado, em termos de R$ 4,8 bilhões, que já não é pouca coisa, mas ainda assim aumentou muito, o que denota o descontrole fiscal de estados e municípios que tem que correr, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência, que pode ajudar nessa conta. A gente traz hoje também as reações da Força-Tarefa da Lava Jato às declarações do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ontem ao Estadão. Ele criticou a Lava Jato, dizendo que ela destruiu empresas e disse que o Ministério Público não é transparente. O procurador-chefe da Força-Tarefa lá em Curitiba, Deltan Dallagnol, disse que é uma irresponsabilidade dar uma declaração como essa e que as empresas tiveram outros problemas, crise econômica, má gestão e incompetência, além da corrupção. Tem muita repercussão também contra o presidente Jato Toffoli no mundo da política. Você acompanha tudo lá no nosso portal. Outra notícia que a gente volta a falar hoje é sobre aquele bônus natalino que os servidores aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo ganharam na mesa diretora R$ 3.100,00, fora o auxílio alimentação, considerado um bônus aí para esse período de festas. A questão é que a justiça proibiu que esse bônus fosse pago, só que ele já foi, sexta passada. Então, se essa decisão não for derrubada, os servidores vão ter que devolver esses bônus que totalizam aí R$ 10 milhões no orçamento de São Paulo. Outro destaque do dia é que a justiça ampliou o prazo para o governo federal retomar a fiscalização nas estradas federais com radares móveis. O prazo agora é 23 de dezembro. E o detalhe, aumentou o número de mortos em 2% e também de feridos em 9% nas rodovias depois que o presidente Bolsonaro ordenou a retirada desses radares em agosto. Números da própria Polícia Rodoviária Federal que foram compilados pela ONG SOS Estradas. Confira lá no nosso portal. Notícia também que vai repercutir muito a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de suspender os pagamentos de qualquer transação financeira. Uma decisão que foi tomada e foi publicada no Diário Oficial da União e já afeta o pagamento da segunda parcela do 13º de todos os servidores. Segundo a Prefeitura, essa decisão foi tomada para ajustar as contas que sofreram nos últimos dias alguns bloqueios judiciais. A questão é que a arrecadação do município já vem em câmera lenta, já vem com dificuldades desde alguns anos para cá e acabou se agravando muito, chegando ao colapso da saúde que a gente está assistindo lá no Rio de Janeiro. No esporte, destaque para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes no Catar pelo horário de Brasília. Nas duas e meia da tarde, o jogo contra o Alu Hilal da Arábia Saudita, o time que foi formado pelo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, antes de vir aqui para o Brasil. Você acompanha também, além desse jogo em tempo real, sorteios para as eliminatórias da Copa. A gente vai saber com quem o Brasil vai jogar, com quem a gente já sabe, mas a ordem dos jogos. E também à noite tem sorteio da Sul-Americana e da Libertadores do ano que vem. Tudo para você acompanhar no portal do Estadão. E não é dessa vez que o Brasil vai ter a chance de abocanhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Vida Invisível de Carinha Mousse ficou fora dessa eleção divulgada ontem pela Academia de Hollywood. Mas, na questão de documentário, entrou A Democracia em Vertigem, de Petra Costa. E ele está, entra então nessa lista de pré-selecionados que podem representar o Brasil. Esse documentário conta uma visão muito particular da autora sobre os últimos dias e o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Essas e outras informações estão lá no Caderno 2. E os destaques de hoje também você encontra no nosso portal do Estadão. Isso aí, gente. Uma ótima terça. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.